Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Pode dizer os Morm Pode dizer os� Que Deus! DJ! Aê DJ Skajka, manda pra ela! Misty 성공 Music Music E o Zing, o Zing O Zing, o Zing, o Zing O Zing foi que falou Que na treta você saia ganha Vai mulher daquele jeito Coge a tampa gostoso de pã Vai, suar de pau na piranha 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 Eu já toquei, toquei Topei, toquei, pepe Eu já toquei, toquei Topei, toquei, pepe Bebeca é o Brasil Eu não vou roubar Suar de pau na piranha 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 Eu já toquei, pepe Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela Pode soltar o Mandela